Preserve o mar Eu venho através desse vídeo pedir a todos aqueles que são privilegiados de conhecer ou de conviver com essa beleza natural Que não joguem lixo nas praias, que não polua o mar, que não retirem o equilíbrio desse paraíso Desse lugar que encanta tantas pessoas, mas que as vezes o ser humano com sua forma mesquinha e totalmente sem respeito com o meio ambiente Acaba poluindo, jogando destroço Aquilo que não é utilizado por nós seres humanos acaba parando dentro do mar E isso é uma falta de respeito Preserve o oceano Que juntos possamos fazer valer aquela famosa frase Não jogue lixo, mantenha a praia limpa Assim estaremos mantendo o equilíbrio, a fauna, a flora, a vida A vida marinha, a vida de todos os indivíduos que vivem dessas águas E também a nossa própria vida no sentido de sentir o prazer de avistar coisas belas e bonitas Preservemos a vida marinha